Olá, tenistas! Bem-vindos à Tênis Evolution, o canal do Tênis Moderno. Aqui vai mais uma dica para a estratégia de duplas. Eu espero que vocês gostem! Fala, galera! Então, hoje é um vídeo, na verdade, é um vídeo numa série de três vídeos que a turma, a galera, está me pedindo bastante no canal, nas redes sociais, que é sobre estratégia de duplas. E é um tema que eu gosto bastante de falar. Eu sou mais um jogador duplista hoje do que jogador de simples. Minha vida inteira, minha carreira inteira foi na dupla. Joguei universitário nos Estados Unidos competindo e lá a dupla tem um peso tão importante quanto a simples, diferente aqui no Brasil, que a galera toda gosta de jogar simples, né? Então, vamos lá, galera! Vamos motivar que a dupla, na minha opinião, é mais legal que a simples, tá? Então, esse vídeo vai até em especial para o Lucas Labadier, lá do Uruguai, tem me pedido bastante. O Marcelo Florentino também me pediu esse vídeo. E a galera do condomínio, condomínio, espero estar falando certinho, Cajupiranga, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, tá? Esse vídeo é para vocês, galera! Espero que vocês gostem! Vou estar falando um pouco sobre três estratégias, na verdade, até três erros que eu vejo a grande parte dos jogadores amadores cometerem e são erros que eu considero muito fáceis de estar corrigindo e estar melhorando o jogo de vocês na dupla, tá? O primeiro, nesse vídeo, eu vou estar introduzindo um pouquinho quando você está numa situação difícil jogando e você é aquele jogador do fundo da quadra. Seu parceiro está na rede, você está no fundo da quadra e eles te colocam numa posição difícil, desequilibrado, às vezes, para bater uma bola totalmente na defensiva e que o último recurso, o único recurso que a gente tem, talvez seja aquele lobby. Esse lobby tem que ser feito na diagonal em direção ao jogador que está no fundo da quadra. Então, se você está nessa posição, se você foi jogado numa posição difícil, aqui, foi jogado no fundo da quadra, essa bola veio para você, a melhor opção não é tentar esse lobby na paralela. Você está totalmente desequilibrado para fazer esse golpe, é um golpe super difícil você conseguir jogar essa bola sobre a cabeça do seu adversário. Eu aconselho muito vocês se manterem no ponto, tá? Então, esse lobby, quando você está desequilibrado, vai na diagonal em direção ao jogador que está no fundo, tá, galera? Isso eu assisto bastante jogos aqui no clube e fora daqui também e eu vejo muitos jogadores que acabam simplesmente lançando um overhead para o seu adversário. E aí a quadra está totalmente aberta e o ponto termina ali mesmo. A ideia é você conseguir se manter no ponto e, quem sabe, reverter essa posição de defesa para uma posição de ataque e assim conseguir esse ponto, né, sair de uma situação difícil e conseguir esse ponto. Então, recapitulando, galera, se você estiver numa posição no fundo da quadra, desequilibrado, numa posição totalmente defensiva, ao invés de tentar um lobby na paralela, o lobby na diagonal, tá, em direção ao jogador que está no fundo. Mas, né, então se você estiver numa posição mais legal aqui, te favorável entrando na quadra, no controle do seu golpe, aí sim, lógico, que esse lobby na paralela, na dupla, pode ser muito, muito eficiente. E uma coisa que eu escuto bastante, um lobby não necessariamente precisa passar por cima de um jogador. Então, esse lobby na diagonal que eu estou ensinando para vocês hoje, sem passar por cima de nenhum jogador, continua sendo um lobby. Tá bom, galera? Então, testem esse novo, nova estratégia na dupla que você vai ver que você vai ter muito mais sucesso assim. Então, é isso, galera. Na descrição desse vídeo tem o link para as duas outras estratégias de duplas que eu preparei para vocês. É só clicar e acessar, tá? Espero que vocês estejam gostando desse material. Se está gostando, não deixa de se inscrever nesse canal se ainda não se inscreveu, de curtir esse vídeo e compartilhar, tá? Muito obrigado por todo o feedback que eu estou tendo no nosso canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!